E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Questão da eletrólise. Olha, diz aí. Um produto obtido industrialmente da eletrólise de solução aquosa do cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papel, tecidos à mão. É só da cálcio que é a resposta. Não é? Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e semidos. Só da cálcio. Não é? Uma base fortíssima, não é? Aí ele diz, pois é capaz de reagir com gordura. Só da cálcio. Sabão forma-se como? A gente vai ter um éster da gordura, mais uma base forte, só da cálcio, dando o sal orgânico, que é o sabão. E aí você tem a reação de saponificação. E ele diz aí, no entanto, sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo, em contato com a pele, provocar vermelhidão, irritação ou queimaduras de tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período de tempo, ele absorve o CO2, convertendo-se em um sal. Para reagir com o sal, CO2 é um óxido ácido. Então, um óxido ácido vai reagir com uma base para formar um sal. Concorda? Então, tem que ser alguém, características básicas. Então, você tem aí o hidróxido de sódio como resposta. Mas você pode dizer, Pô, Gustavo, não quero assim, eu quero saber por quê. Vê, pessoal, você tem aqui, ó, NaCl e água. É a chamada eletrólise aquosa, não é? Na solução aquosa, NaCl vai dar Na+, Cl-. E a água, no produto da autoionização dela, H+, e OH-. Pessoal, presta bem atenção. Como eu tenho dois cádios e dois ânions, eles vão disputar quem chega primeiro. Quem ganha? Sódio ou H+, quem é mais rápido nesse processo? Lembre-se, o H+, ele ganha para quem? A, uau, uau, né? Um A, dois A e alumínio. Por que A, uau, uau? Um A, alcalíminos. Dois A, alcalímino teroso. E o alumínio. E perde na reatividade para todo o resto. Então, todos os outros cádios chegariam primeiro. Mas como é só o Na+, então quem chega primeiro é o H+. Então, dois H+, está vendo? Recebe dois elétrons, dando H2. Guga, por que é H2? Porque são dois H+. Todo o gênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênio, são moléculas diatômicas. Tem dois átomos por molécula. Então, eu preciso reagir com dois elétrons. Aqui está acontecendo uma redução. Está ganhando elétron. Então, esse é o catodo, que é o polo negativo da eletrose. Agora, quem vai chegar primeiro do ânion? O Cl ou o OH? Qual dos dois chega primeiro? Pessoal, simples, simples. Bora ver aqui. O OH-, a hidroxila, está certo? Ganha apenas de quem, pessoal? De ânions oxigenados. Ânions oxigenados e floreto. E perde de quem? Do resto. Cloro, Cl-, que é o cloreto, vai chegar primeiro. Então, quem vai chegar primeiro é o cloro. Cloro também é um gênio, um halogênio. Então, 2 Cl- vai dar Cl2 mais 2 elétrons. Está sofrendo oxidação. Logo, é o anodo, que é o polo positivo. Aí, você vem para cá e olha o que é que dá aqui. Não temos mais o que discutir. Corta, corta. 2 H mais 2 Cl menos, dando H2 mais Cl2. Gustavo, e só da cáustica está onde? Aqui, meu povo, sobrou. É o que sobra da eletrólise aquosa do sal, do NaCl, do sal de cozinha. Por isso que a resposta é só da cáustica. Mas, Google, eu ia ter que fazer essa eletrólise toda para resolver a questão? Olha, se você quisesse fazer, você ia ficar bem tranquilão, né? Mas, só o que ele dá aí, os dados, né? Quando você vai lendo, você já mataria aquela característica de uma base. Legal, não é? Está vendo tudo? Tranquilo. Valeu, pessoal. Qual é a rescued experiência? Legal. Vamos lá.